Você sabia que a palavra date tem seis significados? Não é novidade que o inglês gosta de economizar palavras dando vários significados para uma palavra só. Isso pode ser muito assustador para vários estudantes de inglês, mas não para quem me segue. Bora lá desmistificar essa palavrinha e já aproveita e curte esse vídeo porque eu sei que você vai gostar. O primeiro significado é bem parecido com o português que é data. Pode ser um dia específico, tipo a data de aniversário, ou então um dia de um evento, tipo um casamento. Ou então pode ser um período, tipo um mês, um final de semana, o fim do ano. Dá só uma olhada nesses exemplos. The closing date for applications is the end of this month. A data final, o período final para as aplicações, pode ser para um concurso, enfim, para alguma vaga, são o final desse mês, é o final desse mês. A data de validade, quando expira, quando deixa de valer, esse produto é novembro de 2022. Não é um dia exato, mas é um período, entendeu? O segundo significado de date segue nessa linha de data, porque to date é o verbo datar, botar uma data, dar uma data para alguma coisa. Todas as pinturas foram datadas, ou seja, elas foram feitas nesse período de 1830 a 1880. O terceiro significado de date é encontro. Sabe quando você marca de sair com seu namorado, namorada? Ou então aquele contatinho, isso é um date. He asked me out on a date. Ele me chamou para um encontro. E continuando nesse sentido aí meio romântico, to date também pode ser um verbo no sentido de namorar ou então ficar. No inglês não tem uma distinção muito clara entre essas duas coisas. Isso pode ser bom em alguns casos, né? Não definir se é só namorar ou se é só ficar, mas também pode ser complicado em alguns outros casos quando você não sabe se já é uma coisa séria ou não. Mas enfim, é assim que funciona. Nós estamos namorando há quase cinco anos agora, né? Contando de agora para trás, quase cinco anos. Se for namoro, tudo bem. Se for ficado, tem uma notícia para te dar. Olha, nós estamos namorando há quase seis meses. Eu não estou me divertindo com a ideia, mas ele tem todo o direito de namorar alguém outro. O quinto significado de date é um pouco complicado da gente traduzir. Não tem exatamente uma correspondência no português. Ainda no sentido romântico, date pode ser a pessoa que está no encontro com você, que te levou para o encontro, que você levou para o encontro. Ou então uma pessoa que está te acompanhando num evento, tipo um casamento. No português eu diria que seria acompanhante ou então o mais um, né? Plus one, nesse sentido. Só que a gente não tem exatamente uma palavra que sirva para todas essas situações. Por isso eu acho que eu já vi até bastante gente usando no português esse nome date. Então falando fulano é meu date de hoje, né? Ou então fulano vai ser meu date na festa. Enfim, date também tem esse significado de representar uma pessoa. E para fechar, o sexto significado de date é totalmente diferente dos outros, porque date também é a palavra em inglês que a gente usa para tâmara. Sim, aquela fruta seca, sabe? Docinha, que a culinária árabe usa bastante. Vou colocar uma foto aqui. Eles chamam de date. Agora eu tenho um desafio para você. Escreve aqui embaixo uma frase usando um desses significados. Ou claro, se você quiser usar mais de um, fica à vontade. Como boa teacher, eu vou te corrigir no que você tiver errado e te elogiar no que você tiver acertado. Aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever no canal para aprender ainda mais comigo. Bye, bye!